As fortes chuvas que causaram aquela inundação e deslizamento de terra nos municípios do litoral de São Paulo. A coisa foi feia na época, né? Tarcísio estava recém-empoçado como governador de São Paulo e a gente teve ali milhares de pessoas sem casa, sem como voltar aqui para a capital porque as estradas foram totalmente aterradas, né? Teve deslizamento de terra, a coisa foi muito feia, a gente não tinha visto até então nada parecido com isso mas o que a gente pode lembrar desse episódio? Acho que o que marcou bastante desse episódio, eu queria ouvir obviamente vocês mas foi já a atuação firme do Tarcísio como governador aqui em São Paulo, né? Um grande estadista, né? Foi até o local, acionou... Não, é possível que você não vai concordar comigo? Eu concordo com você que nesse ato específico ele foi realmente muito bem Vai falar, chamar ele de grande estadista Claro, ele agiu como um grande estadista, foi o que eu quis dizer Ele agiu como um grande estadista, ele foi até o local Ele acionou as autoridades, inclusive autoridades federais Ele esteve presente o tempo todo, criou um gabinete de crise Isso partiu tudo dele, então nós temos que dar esse mérito para ele Ele não foi viajar, ele não foi para o exterior, como aconteceu com outro Eu não acho que é um grande estadista, fez aí recentemente nos desastres aqui no Sul Você está falando do Bolsonaro, que foi o pai disso? Não, eu estou falando do Lula Eu estou falando do Lula mesmo É que eu esqueço que eu não sou mais comentarista Esse jeito vai ficar muito desigual, hein? São um, dois, três, quatro Quatro de esquerda e um de direita Finalmente, né? Eu sou liberal por isso Não, se você não for de esquerda, pelo amor de Deus Não, não vamos brigar com o Natal Tá bom, vai, não vamos brigar com o Natal Natal é Natal, vamos comer paletone Então é Natal, como tem essa semana Natal a gente não bora, é tempo de paz É, mas a questão dos desastres, para mim, que estão ficando cada vez mais seguidos Remete uma ineficiência Tudo bem, a gente tem problemas climáticos, isso vai acontecer cada vez mais Mas remete-se à ineficiência do Estado em fazer o mínimo, né? Em 2019, já tinham apontado 52 lugares onde aconteceram mesmo os deslizamentos 16 eram lugares super críticos E o custo era só de, acho que, 600 mil reais para conseguir fazer o ajustamento E não foram feitos, assim Então, teve o estudo, teve o acompanhamento E nada disso foi, conseguiu minimizar um pouco, né? Porque a ideia não é nem que a gente vai conseguir reverter A ideia é o que a gente pode fazer para minimizar os efeitos E aí, os grandes estadistas, para mim, eles não vão aparecer nesse momento em que já deu o terror Não, a gente vai aproveitar a camaria para fazer um plano de atuação E isso que falta, né? Esse pensamento de um pouco mais sistêmico do negócio Independentemente do seu mandato, independentemente da sua figura Como é que a gente constrói esse programa? E até dentro do que você está falando A gente já está agora em dezembro E agora em novembro, né? Há um mês atrás, a gente teve uma calamidade pública Na cidade de São Paulo Com o apagão, né? Que durou aí para algumas regiões Quase que uma semana E que culminou agora com a demissão do presidente Ainda no mês de novembro Da Enel Ou Enel, como alguns falam Então, e aí Fevereiro está chegando Será que a gente se preparou para as chuvas do verão? É essa? Não estamos preparados Com certeza não Esse que é o problema do Brasil e do mundo, na verdade, né? Você vê que a crise climática Tudo isso aqui é crise climática A crise climática chegou para ficar Lembro que na década passada, Elayne A gente estava falando sobre mitigação Evitar a emissão de gás de efeito estufa Reduzir a questão da industrialização De certa forma Para proteger o meio ambiente de uma catástrofe pior Hoje em dia, essa fase passou e enxerrou Hoje em dia, a gente está falando de adaptação Como que a humanidade e a sociedade Podem se adaptar à crise climática A mudança das temperaturas As enchentes que não são muito mais frequentes Então, com certeza, nós estamos engateando ainda Na questão da adaptação O que o Tarsísio fez, que foi muito bem feito Eu espero que funcione Eu lembro que quando ele Quando teve o acidente do dia 18 de fevereiro O acidente natural Ele resolveu montar uma estrutura De sinalização e aviso e alarme Na região Ou seja Bem lembrado Ou seja, espero que caso ocorra algum tipo de enchente Ou chuvas torrenciais em fevereiro e em janeiro O estado de São Paulo seja eficiente Comunique à população de forma muito anterior Para que a população possa se preparar E possa fugir daquele ambiente de enchente E se proteger Porque o que aconteceu no dia 18 de fevereiro Foi realmente um absurdo Falta de planejamento, como a Mariana falou realmente A gente sabia os focos Onde estavam as pessoas Bastava remanejar as pessoas daquele lugar Fazer uma desapropriação de outra área Mudar as pessoas O que não ocorreu Eu espero que isso tenha sido feito Agora pelo governo Tarsísio Que segundo aqui o meu amigo Palumbo É o maior estadista do Brasil Eu estou até surpreso Você está colocando palavras na minha boca Eu falei que ele agiu Não, nós vamos brigar no Natal Estamos em clima de Natal Não estou gostando desse gorro vermelho aqui não Vamos trocar a cor Brincadeira É o Smurf O Smurf é vermelho também não é? Está brincando Bom, mas Eu vou seguir só nessa pauta Que a gente está sobre Clima e desastres naturais Porque ainda esse ano A gente teve ali No início de setembro Um ciclone extratorpical Que causou grandes estragos E mortes no sul O sul sofreu muito esse ano Com os ciclones Com as chuvas E ao mesmo Porto Alegre agora Exato E ao mesmo tempo Em outubro a gente viu Uma enorme seca no norte Então você A gente esse ano passou Com seca no norte E muita chuva Muito ciclone no sul Isso é já As mudanças climáticas Que já está batendo a nossa porta Que a gente achou Que era uma coisa que ia demorar E já está vindo É o ninho clássico O caso clássico De enchentes aqui E seca mais para cima Eu vi um gráfico Muito interessante Que era o aquecimento E os efeitos do ninho Ao longo do tempo E é uma tendência positiva Está ficando maior Os efeitos do ninho Estão bem maiores E para lembrar Que o Rio Grande do Sul Já estava sofrendo Mas em outra região Especialmente Quem mexe com soja A gente estava sofrendo Da laninha A gente já veio De uma seca Então de problemas Bem estruturais de seca E aí passa esse problema De seca E vem esse problema Das enchentes E onde foi afetado No Rio Grande do Sul É uma região Que tem muitos cooperativados São pequenos produtores De frango De porco De aves Então É realmente Quando afeta Ali nessa região De cooperativados Enfim Mexe muito Com toda a economia local A indústria local É uma indústria Focada para esse tipo De setor Então é um A gente ainda Está calculando Mas é na cerca De um bi De prejuízos Da agricultura Quase isso Da pecuária Então é um efeito Que a gente vai Prolongar E aí é engraçado Porque teve um estudo Recente da Universidade Federal Do Rio Grande do Sul Que estavam falando Que Eu até anotei aqui A cada um real Investido Em Contenção Isso economizaria De 18 a 27 reais No pós-crise Então eles fizeram O pesquisa É o Instituto de Pesquisas Hidráulicas Da URGS Da Universidade Federal Do Rio Grande do Sul Então eles Fizeram esse estudo Para falar assim Olha se a gente fizer Tudo bem Custa A gente sabe que Para fazer alguma coisa Anterior custa Mas custa muito menos Do que se depois A gente tiver que reparar E é impressionante Como a gente tem Tanta tecnologia Para tantas coisas Já tem algum tempo Que eu saí do mercado De tecnologia Mas enquanto eu estava lá A gente já falava Das cidades inteligentes Inclusive De um dispositivo Que você colocava Nos bueiros E que esse dispositivo Comunicava A prefeitura Que ali tinha Um excesso de lixo Que ali tinha Uma contenção Da água Para que você pudesse Fazer uma manutenção De forma que Quando tivessem as chuvas Você não tivesse O problema Das inundações E você não vê Isso faz bastante tempo Que esse projeto Eu falava desse projeto E até hoje Nem a cidade de São Paulo Até onde eu sei Não tem esse projeto Instalado Então assim A gente fala De tanta tecnologia E a gente não está Sabendo aproveitar ela Justamente porque A gente já teve isso Em Petrópolis A cidade de Petrópolis Já sofreu demais Com inutação E com temporal A gente teve Agora no sul Quantas pessoas Perderam suas coisas Suas casas Zona da mata De Pernambuco Exatamente O litoral O litoral Aqui de São Paulo Pegou pessoas De posse Pessoas que tem Caso lá Exatamente E ao mesmo tempo Seca no norte Que a gente também Sempre teve Esse problema A gente vê Aquelas palafitas Lá Até aquelas Que são Que tem São preparadas Para Ficar Em cima dos rios Para flutuar Para flutuar Nos rios Obrigada Elas estão totalmente Em terra Não tem nada De água E aí Eu fico me perguntando Isso Não seria igual A história Da segurança pública Que a gente vai Até voltar a falar aqui Que você tem que ter Uma união Dos estados Prefeituras E governo federal Para começar a pensar Porque assim Até então Essa coisa de ciclone De grandes Acidentes Climáticos Você ouvia Isso lá nos Estados Unidos Né Em qualquer outra região Menos no Brasil No Brasil A gente Tirava a onda De que aqui A gente não tinha esse problema Que a gente era um país Desabençoado Porque não tinha terremoto Não tinha ciclone Só que agora A coisa não está bem assim A gente está vendo Com essa mudança climática O Brasil começa a sofrer Coisas que a gente Não estava preparado Para sofrer Não é? Eu concordo Que tem um fator De integração Entre as instituições Do Estado E de muito mais agilidade Nas adaptações Na forma de se flexibilizar A pandemia Foi um grande Momento De evidenciar O quanto O nosso modelo De Estado Não consegue Se adaptar Às realidades Que a vida Traz Então por exemplo Eu gosto De dar Esse caso Que Nós gastamos Com o sistema educacional Brasileiro Por ano 500 bilhões de reais São 2,2 bilhões de reais Por dia útil O custo foi Exatamente o mesmo Durante a pandemia Mesmo sem ter Uma única aula Isso não é normal Ou seja A gente precisa Se questionar O que é que está Como adaptar O Estado brasileiro Para que ele tenha Capacidade De responder À realidade De responder Não só na pandemia Né mano Aqui em São Paulo A gente viu Recentemente Um temporal Olha o que que fez Com a cidade de São Paulo Quase 10 dias Sem energia elétrica 10 mil árvores Esperando poda Isso aí é da prefeitura Depende da prefeitura 10 dias sem energia elétrica Por conta de uma privatização Mal feita Comerciante Mas a poda de árvores A Enel A Enel A Enel A Enel foi privatizada A subprefeitura é privatizada É bom lembrar disso A subprefeitura é privatizada Foi por conta de poda Foi por conta de benefícios Não, pera um pouquinho As árvores Elas caem qualquer chuvinha Porque não tem a poda Não tem a manutenção Alguns fatores Então é complicado É o próprio aterramento Dos fios A gente discutiu Isso aqui A prefeitura também tem Parte de culpa nisso sim A gente não pode exigir A prefeitura E ficar só jogando Essa companhia É uma porcaria Eu falei isso na tribuna O presidente Da câmara É uma porcaria Mas a prefeitura Tem que fazer alguma coisa Tem corrupção até Para corte de árvore Nessa cidade Na sessão da Assembleia Legislativa Que foi para discutir A questão da Enel O presidente estava lá E não tinha luz Na Assembleia Legislativa Esse é um retrato A bizarrista da Enel Até hoje Na sessão Se o problema da falta de luz Fosse causado pela privatização O Brasil devia ter saneamento básico Em todos os lugares Porque a gente tem Desde sempre Um modelo de saneamento Baseado em empresas estatais E a prática É um apagão eterno Em metade do país Ou seja O problema desse tipo de situação Não é a privatização Isso é uma simplificação Oportunista Que tenta colar na privatização Um problema real E esquece que Os cenários de Estado Operante e atuante Como é o caso do saneamento Também tem muitos defeitos Como um apagão desse Colossal de metade do país Então Num caso como esse De uma privatização Numa área que é um monopólio natural Você tem uma privatização E uma agência reguladora atuando Então Num contexto em que você tem Uma falha como essa Tem duas falhas Cadê a agência reguladora? Porque você tem a falha Da Empresa privada Sim, é verdade O mundo não é perfeito E falhas acontecem Mas ao mesmo tempo Você também tem a falha Da agência reguladora E cadê a atenção pública Sobre a agência? E eles triplicaram o faturamento Eu não sou contra a privatização não Pelo contrário Acho que a privatização Em determinadas situações Tem que ser feita Você está com febre? Não Nunca fui Nunca fui Mas sim Mas a privatização da Enel Foi muito mal feita Até quando a Enel ganhou A concessão da distribuição De energia elétrica Em vários estados A primeira coisa que ela fez Foi demitir 60% Da força de trabalho Ou seja O problema da Enel Aqui em São Paulo Que demorou A reativar a luz Isso não é critério Isso não é critério Isso não é critério de qualidade Era do tamanho do tronco Quer dizer Não tinha a menor condição De resolver o problema Era um cara com um carro Que Não desmerecendo o carro Mas ele era do tamanho Dos troncos Que estavam caindo na rua Não ia dar pra fazer muita coisa Então um ponto interessante Mano Assim Só pra cumprimentar Eleni Se você fizer A concessão De saneamento básico Da forma que você fez A concessão da Enel Vai estar pior Do que a empresa pública Pestando serviço Não é verdade Porque nós temos A energia elétrica Universalizada No dia a dia Mas por outra coisa Nós não temos O saneamento básico Universalizado Isso é um escândalo Absurdo Que a gente se naturaliza Porque parece Que o Estado brasileiro Tudo bem É importante A gente se acostumou E tu acha mesmo Que teria uma diferença Se não fosse privatizado Porque a sensação Que eu tenho Que poderia ser até pior Não, mas existe Uma diferença gritante De saneamento básico E energia elétrica A competência É da União Federal Ou seja A forma como ela lida Com os Estados É completamente diferente Como o município Lida com a questão Do serviço E é importante o seguinte É uma questão Que você esquece As concessões De saneamento básico As de saneamento básico São estaduais E as concessões De serviço público De saneamento básico A competência é do município E tem município E tem a Agência Reguladora Nacional E tem município O marco regulatório E tem município Que não consegue fazer Que esse é um problema Que a gente precisa rever E tem município Que não consegue fazer concessão Porque não é Não é Não é Não é Vantajoso Para a empresa privada Para testar o serviço Por isso o marco regulatório O marco regulatório Resolveu O endereço É o modelo filé com osso Você precisa O marco regulatório De saneamento básico Prever Que as concessões Precisam ser Aprovadas Pela agência reguladora E que a agência Precisa criar Modelagem Na concessão Que Criam áreas Do chamado Filé com osso Ou seja Uma área Vai ser rentável E outra área Vai ser menos rentável Para que uma Compensa Finencie a outra Essa é a solução Para resolver O problema Mas o marco O marco regulatório Não fala isso O marco regulatório Não fala isso Não, mas vamos combinar Que a questão Também está Nas agências reguladoras Faltou muito A gente viu Nesse caso aqui De São Paulo Faltou muito Da fiscalização Da ANEL Né E aí Essa é uma preocupação Privatizar Ok Mas você vai ter Uma agência Que de fato Vai fazer A fiscalização Vai fazer A cobrança De um bom serviço Esse é o grande Problema E sempre que a gente Fala de desastres naturais A gente está indo Para uma área Que é muito complicada Que são áreas De monopólios naturais Que a gente fala Dos bens públicos Então é uma situação Que a gente vai ter Que lidar cada vez mais E a gente fala Muito pouco De estrutura regulatória Os próprios liberais Falam pouco Isso porque Regulação é ruim Acabou, né A gente tem que Estudar muitos modelos De regulação Porque o Estado Não vai dar conta Se a gente pensar Em todo o arcabouço fiscal Ele não vai dar conta E aí Sim A gente vai Como é que a gente Vai resolver esse problema Vai deixar? Não tem como deixar Sim É a questão de construir A capacidade regulatória Isso é uma questão Isso é um problema Isso precisa dar A atenção da sociedade A gente vive um processo De captura regulatória Por parte de empresas E de políticos Que acabam utilizando A agência regulatória Como um espaço a mais De cabide de emprego Para troca de interesse E ela acaba Não cumprindo o seu papel Então isso precisa Ser endereçado pela sociedade O arquipo interessante A agência reguladora A mais avançada É a de energia elétrica É a ANEL Com base em quê? Tu fala isso Com base no histórico Com base todo histórico Base em quê? Eu não sei se é Eu não sei mesmo Não, mas é É porque assim Tu larga umas verdades A mais eficiente Ela falou Eu sei que é mais eficiente Ela vai me cuidar Ela está aqui Desculpa Não, mas como é Que eu acho Muito engraçado Não, é que eu acho Muito engraçado Esses comentários Para mim é muito engraçado É a melhor É mais eficiente Tá, qual o critério? Qual o critério? Qual o critério que você quer? A competição Qual o critério que você quer? A estatalização de geração de energia Todos os critérios que você for ver Está falando só de energia Estou falando em termos de Como que você me diz Que a melhor capacidade regulatória é dela Com base em quê? É uma pergunta genuína Com base em tudo A ANEL é uma das poucas agências reguladoras No Brasil Que faz um estudo de impacto regulatório Bem feito Bem técnicos Bem capacitados Em todos os aspectos Que você vê preso Um panel Com parada Um pouquinho Tu não me respondeu Que país que eles estão Que aqui no Brasil Não são Depois dessa aqui É melhor dar intervalo Cadê isso? Olha, essa nem eu Vou conseguir te ajudar Eu vou pegar um panetone Não, mas é importante Não, mas é importante Está falando da ANEL na Itália Deve ser Não, eu entendi Eu acho muito curioso Assim, qual que é o sistema de regulação? Qual que é a ideia da regulação? A regulação é o seguinte, né? A concessionária sempre vai querer maior tarifa O usuário sempre vai querer menor tarifa Aí vem a agência reguladora Para intermediar Eles não atenderam nenhum dos consumidores Que ficaram ligando para eles Exatamente Calma, aí vem a agência reguladora Que intermedia a relação Entre o usuário E a concessionária de serviço público Aí a gente acorda E a ANEL A ANEL A ANEL Todo procedimento dela É o mais avançado É modelo É modelo A ANATEL, por exemplo Foi feita e criada Como espelho da ANEL Toda a agência reguladora Quando é criada A ARTESP aqui de São Paulo Quando os caras criaram a ARTESP Para regular transporte de São Paulo Os caras foram Não foram até a NTT Verificar como era a NTT, não Foram até a ANEL A ANEL é um modelo De gestão regulatória Muito profundo aqui no Brasil A ANEL não está rindo aqui Porque está discordando de mim Mas é fato Não, porque está comendo panetônio É E outra coisa E toda E tem uma coisa importante Toda a decisão É natal E eu te convidei para passar lá em casa Então pode ver Eu vou Mas toda a decisão da ANEL Tem uma coisa interessante Que nem a agência reguladora faz no Brasil Antes de fazer qualquer tipo de decisão Eles fazem a análise de impacto regulatório E aí Obrigado.